Hoje o poliesportivo Eduardo Milanes, mais conhecido como Ginásio da Lagoa, que está situado na circular da Lagoa, cedia o Festival Lutas pela Paz. O evento esportivo é aberto para crianças e adolescentes e tem entrada franca. Ó de manhã e tem a tarde, hein? A repórter Tati Simon passou por lá e tem mais informações. O Centro de Referência Esportiva e Educacional de Três Lagoas realiza nesta sexta-feira o Festival Lutas pela Paz e isso está ocorrendo aqui no Centro Poliesportivo da Lagoa. Eu vou conversar com a Deise Camargo, que é professora e está acompanhando os alunos aqui. Deise, obrigada por falar comigo. Qual é o objetivo desse evento hoje? O objetivo é a gente promover o conhecimento e a diversidade de todos os esportes ligados à Lutas pelas Paz. Aí, como a gente pode ver, a gente teve a apresentação inicial da capoeira, a gente está tendo agora o circuito de jiu-jitsu, depois teremos o circuito de esgrima e depois o circuito de judô, para promover o desenvolvimento, o conhecimento toda da população traslagoense. Ô Deise, a gente sabe que isso começou de manhã, está rolando aqui e se estende no período da tarde também? Isso, no período da tarde, a partir das 14 horas, estaremos novamente aqui com o mesmo circuito apresentado para toda a população. Quem quiser e tiver conhecimento, pode ficar à vontade, pode vir aqui conhecer e falar conosco também. Quem quiser vir só para acompanhar, só para assistir, pode só chegar? Precisa fazer alguma inscrição antes? Não, pode só chegar. O evento é gratuito e quem quiser participar, a gente tem o WhatsApp, que depois eu vou passar aqui para vocês, para vocês poderem fazer uma pré-inscrição, para vocês poderem participar. Hoje é aberto ao público, mas o projeto a gente desenvolve durante a semana, aqui no Polo Esportivo, nos dois períodos, Matutino e Vespestino. A partir das 8 horas da manhã, até às 11 e à tarde, a partir das 13h30 até às 17. A faixa etária que compreende é a partir dos 4 anos até os 18. Então a gente tem todas essas modalidades de esportes apresentadas aqui para a população de Três Lagoas. Então quem de casa estiver acompanhando agora esse nosso bate-papo e quiser participar, porque é um atleta da modalidade, é só se inscrever que consegue participar do festival? Consegue, inclusive hoje, consegue vir. Se quiser vir também, chegar e falar, olha, a gente está aqui, eu sou atleta da cidade, gostaria de participar do circuito, vai ser um prazer. E quem tem interesse em participar dos esportes aqui na Lagoa? É só chegar durante a semana e manifestar esse interesse? Isso, pode chegar. A gente fica aberto aqui, igual eu já disse, das 8 às 11. Pode vir aqui na secretaria, fazer inscrição. Normalmente vocês vão falar com a Letícia, faz essa inscrição e começa a participar. Nós temos 32 modalidades aqui do circuito desse ano aqui no Centro de Referência Esportiva Educacional de Três Lagoas. Tá certo, Deise, agradeço pelas suas informações e eu quero complementar a informação da Deise para o pessoal de casa ou WhatsApp. Quem quiser mandar um WhatsApp, quiser ligar, para não perder viagem, o contato é o 679-9866-6357. Manda um WhatsApp, liga, mas se quiser também é só chegar, as portas estão abertas, porque o evento é de graça. É entrada franca e fica até às 5 da tarde dessa sexta-feira, viu? Volto contigo aos estúdios. E aí E aí E aí